Olha, o CH não falou da Ponte Preta, né? O Tigrão ocupou todo o espaço, mas tem aqui uns 15 segundos para você falar. Pois não, CH? Olha, Batista, eu acho que o Gilson Kleiner errou. Concordo com tudo que o Tigrão disse. Falta qualidade, precisa contratar, mas o Gilson Kleiner, num jogo daquele, não pode colocar o Bruno Nunes para jogar. A saída do Hildo é questionável. Se ele pediu para sair ou se ele estava com o cartão amarelo, seja de qualquer maneira, ele fez muita falta. E ele escolheu as peças erradas. O Caio, num momento errado, tinha que colocar o Nicão e não poderia ter colocado o Bruno Nunes. Tudo isso é uma colaboração, ele não é o responsável direto, mas também é em relação ao resultado final. E quarta-feira, contra a equipe do Bahia, Roger tem condições e vai jogar no lugar do Hildo, que está suspenso com o terceiro cartão. Tomara, o Breno não confirmou isso. Tem 95% de chance. Se o Roger jogar, fica mais fácil. Partida complicada, mas eu acredito que a Ponte vença o jogo. Olha, nós vamos encerrar o programa com imagens 10 segundos, Chignão, falando a respeito da conquista do Guarani em 78. Uma conquista histórica, fantástica, maravilhosa, que colocou definitivamente o Guarani no cenário mundial do futebol, com o time dos sonhos, com jogadores extraordinários. E o principal símbolo de todos eles é esse menino de 17 anos, a época, que vai dar lá de branco, ele vai dar um tapinha na bola, já vai voltar, vai fazer o X e olha ali, careca. Talvez simbolize essa geração de ouro. Careca que esteve hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, dando entrevista coletiva falando dessa conquista. Na sequência, vem aí Neto Locke, o Boca Larga. Grande abraço, excelente semana pra você. Tchau! Sinal de partida! A resta domina o campo invadido! João Aréu e Soares! A resta domina o campo invadido!